Durante muito tempo eu não consegui conciliar o levai as cargas uns dos outros com o cada qual levará a sua própria carga. Hoje reconheço que há problemas que só eu posso enfrentar, decisões que somente eu posso tomar e outras situações que humildemente precisarei reconhecer que não posso e então pedir a sua ajuda. Ao longo da vida estes papéis se alternam. Hoje socorro, amanhã serei socorrido, hoje perdoo, amanhã serei perdoado, hoje compreendo, amanhã serei compreendido. Deus tem nos dado uma missão, um propósito para viver e junto com esta missão Deus tem nos dado gente, família, amigos, pessoas amorosas que sempre estarão dispostas a nos ajudar. Mas logo surgirão outros personagens. Você conhecerá gente difícil de ser amada, gente pesada, gente fardo. A missão destes é nos ensinar o que significa paciência. Pior serão aqueles que deliberadamente tentarão lhe prejudicar. Estes têm a custosa tarefa de nos ensinar a amar, orar e bendizer os nossos inimigos. Viver o amor do tipo incondicional, o amor que tudo suporta. Mas ainda surgirão os indiferentes, os que de longe ficarão à espera de seu fracasso. Eles funcionam como uma espécie de fornalha do orívis. Através deles, Deus irá extrair o melhor de você. Se tudo isso lhe causa medo, lembre-se que Cristo enfrentou essas mesmas dificuldades. Ele deixou uma promessa para você. Tenha um bom ano. Eu venci o mundo.